Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu de Fishing. Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês uma varinha que eu comprei. Há um tempo atrás acho que eu gravei, ou acho que nem gravei, sobre a Tunisa 17. Eu vou gravar sobre a Tunisa 17 já dando o feedback dela pra você num outro vídeo. Enfim, eu comprei a Tunisa 17, eu tava usando ela na pescada, na costeira, no mar e... Eventualmente no Jumping Jig, Jig Red aqui no canal. Só que eu achei a sensibilidade dela ruim em pesos baixos. Aí eu resolvi, tá? E essa Tunisa, as duas Tunisas são Spin, tá pessoal? São de molinete, tá? Eu já tentei usar a Tunisa Cast, que é a Tunisa de carretilha. Carretilha e pra mim, o Hill City Skeleton pra carretilha me machuca a mão, me incomoda. Me dá dor nos dedos na hora de trabalhar. Então, não curto ele, tá? Mas para a molinete, ele não me atrapalha em nada, tá? Não me atrapalha em nada. Consigo trabalhar, não me dá dor na mão e tranquilo. Então, voltando à história. Aí eu resolvi comprar essa Tunisa. Essa é uma 6,6, 14 libras. Eu gosto muito de varas tamanho 6,6 pra pescar de Jig Red. Ela me dá mais sensibilidade, me dá um trabalho mais completo, né? Uma amplitude de movimento quando dá a pindoca melhor, na minha opinião. Então, isso me ajuda bastante. Vamos aqui mostrar as especificações pra vocês. Essa daqui é uma Tunisa. Eu comprei em duas partes porque eu comprei no Mercado Livre, tá? Tava difícil de achar. Na verdade, não achei ela em uma parte. E não tá dando pra ir pra loja física nessa época de pandemia. Então, foi em duas partes mesmo. Chivu, o que você acha de duas partes? Desde que com um bom projeto e de uma marca confiável, eu acho que você não vai ter problema, tá? Você prefere? Prefiro a vara de interiça. Mas, em algumas situações, por exemplo, essa vara, se eu quiser pescar de moto, eu desmonto ela do jeito que ela tá e vou pescar, né, com ela. O que eu faço? Vou até mostrar pra vocês, ó. Eu desmonto, eu junto ela aqui, ó. Coloco a ponteira protegida aqui, passo um elástico ou um velcro aqui, um velcro aqui, coloco isso aqui nos meus espelhinhos retrovisores e vou pescar. Chegando lá, o que eu faço? Só monto de volta, né? Não preciso desmontar ali, tirar snap, nem nada. Tá prontinha pra pescar, certo? Então, vamos lá. Comprei em duas partes. Vamos às características dela aqui. Vamos ver se eu consigo ler por aí com vocês. Ó, tamanho 6'6", ação, light, cast weight, né, peso de arremesso de 5 a 15 gramas, lure weight de 5 a 14 libras, duas sessões, ok? Então, é uma vara 14 libras, né, aqui no final aqui é spin porque é de molinete. É uma vara que promete muito ser muito confortável pro jig head jump jig. É uma vara de ação já rápida, as tunisas são mais rápidas, né, do que, por exemplo, a intense, que é médio rápida. Então, a tunisa é uma vara que tem resposta muito boa e resposta vai te dar sensibilidade também. Tamanho, como eu falei, um tamanho maior te dá mais sensibilidade também no jig head. Então, é uma vara que promete resultados, provavelmente ela vai amanhã pra água e aí depois a gente publica um feedback pós-uso pra vocês. Beleza? Um abraço, até a próxima.